Música Ao jovem rico Jesus diz Se tu queres ser perfeito, vai Vende tudo que tu tens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois, vem e segue-me Como viver esse evangelho no dia de hoje? Possuir bens não é pecado O errado é ter bens e guardá-los somente para si Egoisticamente Sem desenvolver a sensibilidade para ajudar a quem precisa A doação de nós mesmos, no entanto Vai bem além de doar coisas Pensar no bem dos outros é sublime A começar pela família, dando verdadeira atenção a todos O respeito, a escuta silenciosa Um abraço caloroso Um presente carinhoso Sair juntos, rezar juntos Dar risada juntos Simples assim Música 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 Música